Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico Morto, e ele pode morar em tudo que eu quiser! Obrigado! Eu nunca poderia dançar tão bem assim sem o meu querido pet mágico, Soundbird! Oh, obrigada! Com o seu poder mágico, o Soundbird pode fazer qualquer som! Sim, e música também! Eu amo tanto, meu bichinho! Não na minha cidade! Ah, é o policial Peter Freeze! Corre! Eu vou ter que multar você por isso! Ah, lembra daquela vez que você imitou o policial Freeze, Morphle? Foi muito engraçado! Não era o policial Peter Freeze, Jorn! Eu sou um pet mágico! Ele é tão fofinho, Stein! Ele fala igualzinho a mim! Sim! Vamos roubá-lo, Jorn! O quê? Vô, vocês não podem me roubar assim! O que você quer fazer com ele, Stein? Primeiro, vamos dar um jeito no policial Freeze! Eu tenho um belo plano! Policial Freeze! Não olhe para trás! Sou eu, o prefeito! Hã? O quê? Por que eu não posso... Nós não temos tempo! O Gigante da Montanha está cometendo crimes horríveis! Essa não! O que ele fez? Hã? Hã? Ele está movendo pedras! Hã? Sem permissão! Ah, não! Isso certamente é um crime e tanto! Eu vou te pegar, Gigante da Montanha! Você pegou ele, Stein! Sim, com o Soundboard no Bandido Móvel, a gente pode usar os poderes dele! E agora é hora da segunda parte do nosso plano! Ah, brincar também cansa! Eu vou perguntar pro papai se a gente pode tomar sorvete! Sorvete! Ei, Morpho! Eu trouxe sorvete! Eu tô atrás de você, mas não olhe! Vamos brincar de um jogo! É! Morpho gosta de jogo! Ótimo! Então, feche os olhos e siga a minha voz! Continue em frente! Agora, vire um pouco à direita! Continue! Hã? Onde o Morpho tá indo? E... Pare! Muito bem! Estamos quase chegando até o sorvete! Sorvete! Mas para pegar o sorvete, nós... Ahn... Você precisa morfar em um guindaste de demolição! Haha! Agora, quebre a porta do banco, Morpho! Hahaha! Ah, a Mila tá estranha! Não estou, não! Quebre agora a porta do banco! Não! Morpho não acredita que Mila rouba banco! Ah! Bandidos! Quebre a porta, Morpho! Não! Não quebre a porta do banco, Morpho! Mila! Ah, não! Morpho! Use sua bola de demolição para apertar o botão do bandido móvel! É! Obrigada, Morpho! Nós perdemos! Vamos fugir, Yon! O que está aí? Mas não fui eu! Sorvete! Está muito quente hoje! É! Morpho quer sorvete! Essa é uma ótima ideia, Morpho! Que tal vocês dois pegarem uns sorvetes pra nós daquele caminhão de sorvete? Não se esqueçam de comprar um pra mim! Está bem, papai! O sorveteiro está indo embora! Ah, não! Já sei! Vamos atrás dele! Morpho! Morpho em um carro de corrida de sorvete! Morpho em um carro de sorvete! A ponte está subindo! Legal! Ufa! Foi divertido! Ha-ha! Oi, crianças! Vocês gostariam de um sorvete? Sim, sim! Ótimo! Eu tenho sorvete de chocolate... Baunilha... Morango... Pimenta... Concreto... Cebola crua... Maionese... Eu quero baunilha! Chocolate! E vou levar um de cebola crua pro papai! Ele vai adorar! Êêêê! Sério? Esta é a primeira vez que eu vendo este sabor! Muito obrigado! Agora vamos voltar antes que o sorvete do papai derreta! Atrás deles, Morpho! Desfistamos eles, Yor! Ah, não mesmo! O quê? O quê? Eu queria muito um sorvete agora! Voltamos, papai! Oba! Sorvete derretendo! Ah, não! Eu queria tanto esse sorvete! Ah, não! Mas nós vamos pegar outro rapidinho, papai! Olá! Vocês voltaram! Eu quero outro sorvete de cebola crua, por favor! Nossa! Este é o segundo sorvete de cebola crua que eu vendo! Vamos levar o sorvete pro papai, Morpho! Rápido! Rápido! Esse sorvete é o melhor dia da minha vida! Ai, bandidos! Esse sorvete é nosso agora! Ah, é nosso! Esse é o meu sorvete! Desculpe, senhor! Foi sem querer! E devolva! Obrigado, Mila e Morpho! O sorvete não derreteu nem um pouquinho! Ah, sabor cebola crua! Ah, ops! Esse aqui é o pet mágico Graf! Ele tem um laser que pode mudar a maneira como a gravidade funciona! Uau! Ah, você pode mudar minha gravidade, Graf! Ah, legal! Morpho também! Morpho também! Ah! Ah! Que legal! Uau! É ótimo ver as coisas de uma perspectiva diferente! Eu acabei de mudar de ideia sobre muitas coisas! Isso agora é nosso! Com o poder desse bichinho mágico, nós seremos os bandidos da gravidade! Precisamos impedi-los, Morpho! Olá, aranha! Nós precisamos alcançá-los, Morpho! Morpho agora mesmo em um cão-guru! Morpho! Morpho agora mesmo em um cão-guru! Morpho Iron Man! Mas o que... Se segure, barque! Ah, não! Nós precisamos ajudá-lo, Morpho! Morph em um guindaste! Ufa! Obrigado! Agora nós vamos pegar os bandidos, Sr. Vanderbuss! Hum, mas por que a ponte? Ah, não! Os freios não estão funcionando! Morph em uma aranha! Assim você vai poder parar o ônibus com uma teia! Ufa! Obrigada, Morpho! O que? Socorro! Ah, não! É a Sarah! Precisamos colocar a casa de volta no chão! Morph agora mesmo em um avião! Agora amarre essas duas árvores sobre a casa! Assim ela não vai mais poder flutuar pelo céu! Ufa! Muito obrigada, Mila e Morpho! Ah, não! Olha a Sarah! Hum! E que tal se a gente mudar sua gravidade de novo? Agora precisamos voar até eles! Morpho está rápido de novo! É isso, não! Desculpe! Agora você pode nos colocar de volta no chão! Brad! Você pode mudar a gravidade de tudo de novo mais uma vez? Por favor, não chegue mais perto! Agora aquela aranha não pode me alcançar! Esse foi um dia e tanto, Stein! Você tem razão, Jorn! Vamos pra cama! Mas, Stein! O que é? Nossas camas estão no chão! Ah, não! Oi, Mila e Morpho! Que ótimo que vocês vieram me ajudar hoje! Isso não é um problema! Eu e Morpho adoramos pintar! Perfeito! Então, esses são os quatro carros que a gente precisa pintar! E aqui estão todas as tintas que a gente vai precisar! Muito bem! Você pode trazer o carro verde até aqui? Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque! Ótimo! O cliente quer que esse carro seja azul! Então, a gente vai pintar pra ele! Uau! Você leva bastante jeito pra isso, Morpho! Certo! O próximo carro é o amarelo! E a gente precisa pintar ele de roxo! Ah, Morpho não vê carro amarelo! Eu também não! O mecânico Joey deve estar enganado! Onde tá o carro, Morpho? Não tem carro amarelo! Sim, Morpho, eu sei que tem um carro amarelo lá! Vocês sabem reconhecer que cor é amarelo, não sabem? Mas é claro que sabemos! Tá, tudo bem! Talvez vocês não tenham visto! Caminhão rebote amarelo! Bom, deve ser isso que ele quer! Parem com isso, Mila e Morpho! O que vocês estão fazendo? Estamos pintando o carro amarelo de roxo! Tchim! Fala sério! Venham, eu vou mostrar pra vocês onde tá o carro amarelo! Ah, minha nossa! Realmente não tem carro amarelo! Na verdade, o carro que precisa ser pintado de roxo é esse aqui! Por favor, me desculpem! Eu tinha certeza que esse carro era amarelo! Tá bem! Vamos pintar ele de roxo! Ficou ótimo! Venham, eu fiz uma limonada pra vocês! Limonada! Você viu isso? Olha só o carro! Agora tá amarelo! Será que eu tô ficando louco? Croma! Ah! Isso explica tudo! O Croma pode mudar a cor de qualquer coisa que ele tocar! Certo, Croma? Aham! Então eu não tô ficando louco! Ah, não! Os clientes vão chegar a qualquer momento! Rápido, Morpho! Traga os outros dois carros pra cá! Croma! Você consegue nos ajudar a pintar os carros da cor certa? Ótimo! Beleza! Esse carro amarelo precisa ser roxo! E esse carro laranja precisa ser verde! Pode pintar esse também? Ah, não! Os clientes já estão chegando! Ah! Último carro! E esse carro precisa ser amarelo! Uau! Ficou lindo! Ufa! Vocês três salvaram o dia! Obrigado! Agora vamos tomar um sorvete, Morpho! Sorvete! Morph em um ônibus! Muito bem! Vamos lá! Oi, Mila e Morpho! Esses dois macacos fugiram de novo! E precisam voltar para o zoológico o mais rápido possível! Pode nos levar até lá? Ah, claro! Morpho morphe em um ônibus bem grande! Muito obrigado, ônibus Morpho! E vocês dois, voltem para os seus galhos agora mesmo! Sorvete agora? Sim! Mila! Morpho! Eu e a Sarah estamos atrasadas para a aula de basquete! Você pode nos dar uma carona? Por favor! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Vocês chegaram na hora certa! Graças ao Morpho! Obrigada, Morpho! Sim! Obrigada! Boa sorte! Finalmente chegamos no caminhão de sorvete! Olá, crianças! Qual sabor vocês gostariam hoje? Ahm... Eu acho que eu quero... Mila! Morpho! Aí estão vocês! O Telefox pegou a gripe mágica e precisa ir para o hospital! Vocês podem nos levar! Mas... Mas... Tá bom! Ah... Mas depois a gente toma o sorvete, com certeza! Muito bem! Vamos lá! Tá bem! Então... Tchau! O que você nos trouxe aqui, Morpho? O hospital mudou de lugar? Morpho não dirigiu! O Telefox deve ter nos teletransportado para cá quando espirrou! Ah... Deve ser por causa da gripe mágica! Desculpa, Morpho! Tudo bem! Certo! Temos que chegar rápido no hospital! Morpho! Morpho agora em um ônibus voador! Morpho! Uau! Quente! Eu acho que o Telefox queria ir para um lugar que fosse quente! É... Mas não para o hospital! Hum... Nada de hospital por aqui! Eu nunca ouvi falar de um hospital debaixo d'água! Aqui também não tem hospital! Mas a árvore que dá a fruta peluda cresce na floresta! E a fruta peluda é ideal para curar a gripe mágica! Eu acho que vi uma! Uau! É um... Papajango! E o Dr. Abraham? Dr. Abraham está na floresta? Ah, olá! Posso ajudar com alguma coisa? O Telefox pegou a gripe mágica! E precisa da fruta peluda para melhorar! Acho que o Papajango pode ajudar, certo? Eu acho que o Telefox já está se sentindo melhor! Foi muita sorte encontrar você na floresta, Dr. Abraham! Floresta? Esse é o jardim que o Papajango criou aqui, bem atrás do hospital! Então parece que você nos trouxe para o hospital no final das contas, Telefox! Tinha certeza que estavam aqui! Não se preocupem, crianças! Estou levando sorvete para vocês! Olá, eu sou a Mila! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Olha o meu skate! Que legal, Troy! Eu estou preso! Morpho, ajuda Troy! Sim! Mas como? Ah, já sei! Você pode morfar em um helicóptero! Assim você não vai ficar preso nas plantas também! Ufa! Obrigado, Morpho! Temos que ir para a escola, Morpho! Nossa turma vai fazer um passeio hoje! Eu vou te contar tudo quando a gente voltar, tá bem? Tá bem! Tchau, Mila! Morpho, você pode me ajudar? Xim, xim! Eu estava consertando esse buraco aqui na rua! E aí o carro do pintor apareceu aí dentro! Eu estava dirigindo e de repente, simplesmente, o meu volante sumiu! E o carro veio parar nesse buraco! E agora eu não consigo sair daqui! Ah, não! Morpho, ajuda! Agora não caia mais no buraco, tá? É... Morpho! Morpho, vou ajudante! Hã? Hã? O volante do meu avião também sumiu! Morpho, onde será que foi parar? Morpho, ajuda você a encontrar! Morpho? Morpho! Ah, não! Os bandidos! Nós não somos só os bandidos! Somos os bandidos dos volantes! Ah, não! Sem o volante eu não posso virar e vamos acabar batendo na árvore! Eu não quero ficar preso em plantas de novo! Morpho! Morpho! Oh, não! Ah! Morpho, ajuda! Não, Morpho! Os bandidos roubaram nosso volante! Nós precisamos de ajuda! Ah! Uh! Tá bom! Isso não tá mais funcionando! Você me ajudou de novo, Morpho! Você ajudou outras pessoas hoje também, Morpho? Morpho, ajudou! Morpho, sente muito! Tudo bem, Morpho! Eles são muito fofinhos! E você encontrou o volante do meu avião! Que ótimo! Pintura, está bem? Estava um pouco frio lá em cima, mas eu nunca tinha visto a cidade de lá! Fiquei muito inspirado para fazer a minha próxima pintura! Eu tô muito cansada, Morpho! Morpho, também! Você me ajuda a subir na nossa cama, Morpho? Ah! Obrigada, Morpho! Morpho, bom ajudante! Morpho, morf em uma tartaruga! Tartaruga! Oi, tartaruga! Ha-ha! Oi, Mila e Morpho! Vai começar uma corrida de lanchas daqui a pouco! Querem participar? Sim! Ha-ha-ha! Sim! Morpho, morfe agora em uma lancha! E estamos todos aqui! Certo! Vamos começar a corrida em... Três... Dois... Um... Já! Precisamos ajudar ele, Morpho! É! Vamos ajudá-lo a sair daquelas pedras, Morpho! Obrigado, Barco Vermelho! Socorro! Alienígenas! Alienígenas! De onde veio aquilo? Morpho vai ver! Por que você capturou aquele piloto? Por que você capturou aquele piloto? Que piloto? Eu só peguei uma das suas nuvens para o meu planeta! Ah, não! Eu não tinha visto ele! Você precisa ter mais cuidado no futuro, tá? Tudo bem! Obrigado! 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 Morpho vai ganhar! Morpho, olha! Estamos quase que pegando, Tartaruga! Nós precisamos ajudar ela! Morpho, ajuda! E temos um vencedor! Me desculpe, Tartaruga gigante! Morpho não ganhou a corrida, mas ganhou um amigo! Vamos construir uma casa para vocês, passarinhos! Vamos lá, Morpho! Vamos serrar estas tábuas de madeira no tamanho certo! Morpho em um serrote! Você pode serrar bem aqui! Morpho! Muito bem! Agora, Morpho em um martelo! Viva! Agora vamos construir mais! Tadam! Oi, Barqui! Você quer uma casa também? Então tá! Vamos fazer uma casa de cachorro, Morpho! Mas que barulheira é essa no meu quintal? Oi, Sr. Vanderbuss! Estamos construindo uma casa de cachorro para o barque! Isso é muito barulhento! Agora saiam do meu quintal! Oi, Sr. Esquilo! Nós podemos construir uma casa para você também! Vamos te seguir! Morpho! Morpho agora em um caminhão! Essa é a sua árvore? Tá bem! Vamos começar a construir a casa do Esquilo! Oi, Tartaruga! Calma! Nós não vamos te machucar! Tartaruga, quer casa também? A Tartaruga já tem casa! Você quer? Uau! Vamos ver para onde ela vai! Uau! Nossa, este é um ótimo lugar, Tartaruga! Adorei! Você está pensando a mesma coisa que eu, Morpho! Casa para a baleia! Baleia não gosta de casa! É? Eu acho que animais marinhos não precisam de casas! Agora, vamos voltar para a nossa casa, Morpho! Vamos lá, Bark! Você já tem uma bela casa bem aqui! Desculpe por ter mandado vocês embora, Mila e Morpho! O Bark queria muito aquela casinha! Vocês ainda querem construir uma casinha para o Bark! Eu tive uma ideia! O que é isso? A baleia não quis a casa! Mas... O meu quintal... Tchau!